Olá, meus amores! Estou eu aqui no meu trabalho, trabalhando aqui, olha o dia como está lindo hoje aqui em Curitiba. Estou aqui no prédio aqui onde eu trabalho, aqui no terraço, 15º andar. Olha que lindo que está hoje essa cidade de Curitiba. Olha o sol que está aqui hoje, pessoal. Que dia lindo, maravilhoso. Olha só, vou mostrar aqui de cima para vocês que lindo que está. Olha que cidade maravilhosa. Sol brilhando, a gente trabalhando com saúde, graças a Deus. E Deus abençoando o nosso dia. Né, pessoal? Isso é muito bom. Pessoal, mais tarde estarei em casa, gravando o vídeo para vocês. Eu saio do meu trabalho aqui umas 4h30, 5h e estou em casa. Aí eu vou continuar gravando o vídeo lá para vocês, tá bom, pessoal? Tenha um ótimo dia, um dia maravilhoso, abençoado por Deus. E até mais tarde, se Deus quiser. Olha a terra, né, para plantar. Depois que plantar, aí a gente tem que comprar adubo, né? Vou plantar uma nesse vaso. Vou plantar essa raça maior nesse vaso aqui. A hora que ela pegava, tem que passar ela para um vaso para pôr na sala. A terra é boa, a terra é preta, né? A terra é maior. Deixa eu tirar essa mudinha do lado aqui. Vou tirar essa mudinha do lado aqui, ó. Vou deixar ela. Vou deixar? Vou deixar? Mais um pouquinho de terra ainda do outro. Essa aqui, quando pegar, também ficou igual a da sua mãe lá. Fica bem firme, né? Tinha cada muda lá de ravelina. 35, 40. Desse tamanho aqui. Coloca mais um pouquinho de terra. Deixa eu abrir o outro saco, senão eu vou pegar naquele balde. Espera aí agora. Um balde com um pouco de terra aqui. E aí? É, aqui já estava na outra... Olha que fofa que está ficando. Eu vou comprar um vaso bem bonito. Venho pôr ela e deixo ela na sala. Pega um saquinho de pedra branca que está aí dentro, que eu trouxe para a porneira. Fazendo um favor. Ai, toda a planta linda que tem lá. Dá vontade de trazer tudo embora. Fazendo um pouquinho de pedra branca que está aí dentro, que eu trouxe para a porneira. Fazendo um pouco de pedra branca que está aí dentro. Fazendo um pouco de pedra branca que está aí dentro. Olha que fofo que ficou. Tem um copo, tem até um copinho. Depois eu ponho água nela. Vou tirar essa daqui e agora vou plantar a outra. Olha que linda que ficou. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo. Eu queria moldinha de 11 horas lá com traseira, não tinha, sabe? A folga só em, não deve nem flores mesmo assim, solta, igual a que a gente passa, sabe? A folga, a folga. A folga, a folga, a folga. A folga muda para aquela voz no deserto, linda, mas é muito caro a muda, mas eu vou comprar. A folga muda para aquela voz no deserto. A folga muda para aquela voz no deserto. Olha aqui, pessoal, já plantei minhas mudinhas de ráfia, olha que linda que ficou. Agora eu vou esperar ela pegar para mudar para um vaso maior. Olha que linda. Olha ali uma, aqui a outra. Agora eu vou arrumar um lugarzinho para me pôr elas, vou pôr elas naquele cantinho ali, ó. Ficaram muito fofa, pessoal. Dá uma ajeitada aqui nessa bagunça aqui. Eu vou colocá-las no cantinho, ele vai ficar lindo, pessoal. Outra minha pequenininha lá na mesa que fofa que tá. Vou pegar umas pedrinhas para me pôr nela, que tem aqui no chão, que sobrou. Comprou umas pedrinhas para me pôr nela também. Mas eu amei minhas árvores, fica a coisa mais fofa. Vem a hora de plantar elas, pessoal. Vou encher esse quintal aqui todo de flor, aqui, ó. Samambaia, flor. Tudo que eu conseguir comprar e trazer, eu vou encher de flor aqui. Pessoal, cheguei agora do trabalho. Mudei minhas ráfia ali, agora eu vou organizar aqui. Deixa eu arrumar essas coisas aqui. Eu fiz uma bagunça aqui para plantar, pessoal. Aí eu vou mudar elas, vou colocá-las aqui no cantinho, tá bom? Pessoal, fiquem todos com Deus. Tenham um final de tarde abençoado e que Deus abençoe o dia de cada um de vocês, pessoal. E fiquem aí com essa imagem linda e maravilhosa das minhas plantinhas.